E aí, meu povo, como é que vocês estão? Todo mundo bem por aí? Eu espero que sim. Aqui com nós, graças a Deus, tá tudo 100%. Já é parte da tarde aqui na roça, já são três e pouquinho da tarde. Acabei de fazer um café. Marido tá ali trabalhando, rastelando, fumaça pra todo lado, lá perto do lago. E eu tô indo lá levar um cafezinho pra ele. Hoje é que nem eu falo sempre aqui, gente. Hoje é o famoso café com língua. Icro chegou da escola, tá tirando um cochilo, ele almoçou e chegou com muita dor de cabeça. Aí, se eu der um remedinho pra ele, ele tá tomando um cochilo ali. E o Mo tá fazendo uma tarefa aqui, que ele marcou pra fazer. Aí, nós vai lá na cidade hoje fazer uma compra do mês. A gente colocou até o carro aqui já, ó. E é isso, meu povo. Simbora pra mais um vídeo aqui com nós. Essa parte aqui hoje, ele já rastelou todinha. O galinheiro ali também, ó, a frente. E aqui pra frente também, ele já colocou fogo aqui, ó. E hoje, gente, tá um dia lindo. Olha pra vocês verem o céu. O céu tá perfeito, né? E eu já lavei muita roupa, organizei a casa. E ele tá aqui, ó, no ralo. Tá aqui, bota fumaça pra todo lado. Ó, vou mostrar pra vocês. Os peixes tá aqui, gente, até por cima da água aqui, ó. Doidinho pra ganhar ração. Vou mostrar aqui pra vocês bem pertinho. Olha. Tá até passando, ó. Olha, tá vendo? É porque já tá na hora de tratar deles quais. Aí eles ficam fazendo isso. Fica dando sinal que tá querendo comer. Olha, gente, então fica gostoso depois que rastela. Ó, pra cá ele já juntou umas folhas de coqueiro, tá com fogo. Aqui ele tá aqui, rastela esse corredor aqui. Isso aqui é a entrada da chácara, né? More! Que cafezinho pra tu? Olha, um monte que ele fez aqui já tacou fogo. Tá animado, hein? Animar, né? Animar, né? Dá um oi. Gravando pro canal. Café com língua. Vai, coloca aí. Cafézinho é bom. Cafézinho é bom. Dá a tampinha. Mas saiu bom. Aproveita ele lá já. Bota o chiquinho aqui na tampinha pra mim. Aí, tá bom. Você vai terminar tudo aqui, essa saída? Pra nós ir lá, na cidade? Terminar, né? É. E os peixes tá tudo por cima d'água, você viu, amor? Querem ração. Querem ração. Oi, zanjão. Cheguei pra gente com paninha, zanjão. Olha o todinho com ciúme. Que isso, todinho? Não pode adular ninguém que ele fica com ciúme. Nha, paixão. Nha, zanjão. Tudo bem? Cafézinho, saiu bruto de bom, não saiu, amor? É o bom. Gente, final de tarde na roça, precisa de ter fumaça, né? Eu acho bom demais. Não é bom, amor? Esponta mosqueta. Esponta mosqueta. E outra coisa, é, se tivesse um radinho ligado aqui, ainda era meio ainda, né? Pois é. Amor do curral. Uhum. Cheirando esterco. Cheirando esterco queimado, gente. Esse tempinho, assim, já começou igual... Hoje é primeiro de abril, né? Já tá dando início na... Como é que fala, gente? Na seca, né? Que agora a chuva só vai diminuindo e já vai entrando o tempo do frio, né, amor? É. Eu gosto de beber café na tampa da garrafa, gente. Mas é bom. Agora é finalizar essa parte aqui, gente, ó. Também é só essa parte aqui que ele vai finalizar. O tempinho já tá começando a querer mudar ali, ó. Começou a sair umas nuvens. Escura. Será que vai chover, amor? Vai, tá quente, mãe, né? Tá quente. Você vai rastelar aquela frente ali também de cascai ou não é só esses pedaços que tá com folha aqui mesmo? Arrumar só esse pedaço aqui lá na rua, né? Porque se não dá tempo, né? Não dá tempo. Amanhã é o caso de arrumar. Aliás, você traz a gasolina e passa o soprador nos pedaços de cascai, né? Porque se não fica pesado demais que o rastelo também. Cai folha demais. Mas que aqui toda sexta, tipo assim, uma vez na semana, né? Você passa o rastelo aqui. Tem vez que é toda sexta, tem vez que é igual agora no meio da semana, começo da semana, né? Aí ele passa... Hã? A árvore que tá trocando de folha. É, então. Ela tá trocando... É isso que eu ia falar agora. A árvore tá trocando de folha, então, olha o tanto. Isso aqui é só dessa beiradinha que ela puxou. Você olha assim, você pensa, não, tá limpinho. Mas ela puxa o rastelo, dá um montão, ó. Olha a forga do Tarzan, gente. Dormin! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, guarda a garrafa lá. Vou fechar a cancela. Você traz a ração pra nós tratar dos peixes. Viu? Gente, olha o tanto que ficou bom. Tanto que ficou gostoso. Agora nós vai tratar dos peixes aqui, ó. Os galinhas estão lá esperando pra comer também, né? Tá. E o gatinho atrás, gente. Vem que vem correndo, né, pra vocês verem. Aí vem mais outro lá atrás. Não, o quê? Ó, mais dois e vem ali, ó. O vasinho e o outro. O que é que vem? Vamos lá. É peixe que não acaba mais, gente. Olha que lindos. Olha o tamanho desse. Bora comer. Olha. Estamos saindo daqui agora. Já tomei um banho. Saindo todo mundo fresquinho. Porque ruim demais, né, gente? A gente sair assim. Nossa, que esse calor que tá fazendo. Sair sujo. Não dá, não. Então, simbora. Tchau. 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 Gente, já chegamos aqui. Chegamos bem, graças a Deus. Estamos aqui na porta da caixa. Saindo daqui, nós vamos no mercado fazer as compras. A hora que nós chegou aqui na entrada da cidade, nós viu que choveu, sabe? E o assalto tá tudo molhado. Aí deu uma refrescada. Porque quando nós saiu lá da roça, tava um calor. Ah, oi, Ícaro. Oi, pessoal. O Ícaro ainda tá com dor de cabeça. Eu dei um comprimido pra ele lá e já não aliviou nem um pouquinho, né, o Ícaro? Não. Dizendo que ainda tá doendo ainda a cabeça dele. E aí, como eu não gosto de largar ele sozinho lá, né, porque o Carlos tá aqui trabalhando, chega só mais tarde. Aí eu trouxe comigo. Aí qualquer coisa, eu dou outro comprimido, né? Chegamos aqui no mercado. Agora eu vou gravar pra vocês as comprinhas que nós vamos fazer. Olha, é primeiro na parte do arroz, né? Arroz, arroz. Solta de 30. Pureza tá 33. Nossa casa, meu irmão. Nossa casa tá 28,69. Quatro? Quatro. Pega aqui, Ícaro. Pode pegar. Agora é a hora do feijão, né? Feijão goiano, tá 9,20. Feijão zaza, 8,80. Tem esse aqui, o favorito, né? Que tá 8,10. Esse eu não tenho costume com ele. Vou pegar esse aqui, ó, o zaza. Cinco. Quanto você pegou aí? Três. Quanto, cinco. Cinco pacotes dá. Quantos óleos você pegou? Seis. Seis? O óleo, gente, nós pegamos... Você pegou desse, né, amor? O óleo lisa. Esse óleo, 5,69. Esse óleo lisa aqui, ó. E o outro tá 10,50. Sim, ah. 10,50. Pegou um pacotinho de saúde também. 1,99. Esse aqui, ó. Agora você pega o açúcar, né? É, pode pegar... Pode pegar três. Três açúcar. Ela tá 7,69. Agora nós estamos nas partes de café. Aí o café que eu vou levar é esse aqui, ó. Ele tá 7,99. 8 reais, né? Que é o doce. Aí tem esse ranchero, que tá 9,99. Tem ele maior. Tem o pingo de ouro, 17. Tem o pacote dele de 8,99. Pacote pequeno. Tem esse forte, 14,99. Aí eu vou levar o doce. Você pode pegar 11 pacotes, irmão? Porque café nós gasta mais. Vou pegar aqui, gente, ó. Dois pacotes de flocão de milho. Ele tá... Ui, peguei com o E3 aqui. Ele tá 2,20 cada pacote. Dois, né, amor? Tá bom. Pegou o fubá ainda. Não, pegou o fubá ainda. Aí o fubá tem... Ver os valores aí pra mim. Esse aqui tá mais barato, né? Creme de milho. Vou pegar dois também. Vou fazer bolo. Eu gosto de comprar esse pão royal grande, que ele tá... Fubá de senhor. É, só pegar dois de cada sabor. Menos de limão. Limão lá em casa tem. Esse é de quê? Laranja? Parei aqui pra comprar o leite condensado. Tem ele de 5,99. 5,50, que é esse Majoara. Esse aqui não é muito bom, não, ó. Tá 4,49. Tem esse, né, de lata, mas ele tá 11,10. Olha, aí o creme de leite também tá 5,99 desse. Dois e pouquinho desse. E aí... Ah não, tem o Piracanjuba aqui que tá... Deixa eu virar aqui. Esse aqui tá 5,29. Então vou levar do Piracanjuba. Aí eu vou pegar dois. Dois do Piracanjuba. Vou pegar o creme de leite também. Esse aqui tá mais barato. Dá dois e pouquinho. Bombril. Esse aqui tá 2,89. Tem esse aqui, o Assolan, de 1,75. Peraí, amor, tem um carrinho aqui, ó. De 1,75. Só porque eu gosto mais desse aqui. Esse que eu acho que ele é melhor. Vou colocar aqui. Gente, tá vendo esses paninhos? Eu acho eles muito bons pra limpar as coisas, sabe? E aí vem... Aqui tá 3 desses daqui, ó. Por 10 reais. 10,99, né? Aí eu vou levar. Eu acho ele muito bom pra limpar. Move, televisão. Ele é bem fofinho. Agora, gente, papel higiênico. Tem esse ternura aqui que ele tá 7 e pouquinho, né? Não, ele tá 5,65 ternura. 7 e pouquinho. Tá esse aqui, ó. Esse neve. Aí eu vou sempre no mais barato. Peraí, deixa eu passar aqui, amor. Chega pra lá um pouquinho. Esse aqui tá 3,49. Então eu vou levar... Vou levar 2. Aí eu vou comprar um shampoo e um condicionador pra mim. Aí eu vou pegar desse aqui, ó. Tá 15... 15,75. É da Scala. Modesto aí pra mim. Será que eu levo de abacate ou esse? Esse aí é o qual? Scala Ceramidas. Esse é bom, né? É mais cheiroso. É. Vou levar desse. Tem esses aqui, gente, ó. Mas tá um absurdo. Agora nós tá aqui nos materiais de limpeza. Olha. Eu gostei daquela outra, dessa branca aqui, ó. Mas essa aí tá bem mais barata, né? Pega dessa mesmo. Né? Qualquer coisinha já é um desconto lá na frente. Só duas. Pior que eu ia precisar de duas, amor. Aqui, ó. Uma dessa aqui que dá 7 e pouquinho. Que ela já é grande, né? Olha. Tem essa aqui de 4,65. Dois e pouquinho. Hã? Deixa eu esquecer do coador, né? Coador? Acho que é lá na frente. Vela, amor. Vai levar uma caixa? Vai recarregando as lâmpadas. Peraí, gente. Eu vou mostrar pra vocês aqui o desinfetante, ó. É... Muita seguidora pergunta do desinfetante que jóia. Eu amo esse desinfetante aqui, ó. Esse e esse, ó. Nossa, esse rosinha também, gente. Tem um cheirinho muito bom. 3,10. Só porque tem eles assim, ó. Em vidros maior. Esse verde aqui é muito bom. 6 reais. Ainda pegou um carrinho separado pra colocar os materiais de limpeza. Vou pegar um desse grande. E aqui também tem a cera que jóia também. Que eu gosto dela. Tem ela em color. Ela tá 4,99. Mas ela é muito boa, amor. Aí eu gosto de colocar... Mas tá amassado, amor. Vou pegar outro. Eu gosto de colocar o... O xadrez. Vê se tem xadrez amarelo lá, amor. Lá naqueles negocinhos. Sabão em pó tem ele de... Esse aqui é de 1,5 kg, né? Ele tá 21,79. O ticsa, né? Tem o brilhante de 21,39. Tem que ser caixas... O homo tá 26,99. Tem ele de caixa mais pequenininha, né? 15,45. E tem o assim também. Só porque esse aqui eu não gosto muito dele, não. Então eu vou pegar desse brilhante. Que eu gostei dele. Eu acho que ele é muito bom. Ó. E vou levar... Hã? Deixa eu ver aqui. Ocre, né? Ah não, amor. Isso aqui não é bom, não. Aqui, gente, ó. Aí eu vou pegar 1,5, né? Uma do maior e essa aqui menor, ó. Tudo do brilhante. 1,5 kg. Amores, já chegamos por aqui. E graças a Deus, já desci as compras, já organizei tudo aqui, e agora eu vou fazer um tourzinho pra mostrar pra vocês o que é que foi que nós comprou, que eu não gravei, né, comprando, e também mostrar os valores, tá bom? Então, bora lá. Vou começar aqui pelo arroz. O arroz, nós compramos quatro pacotes de arroz, né, de cinco quilos, pra passar o mês, gente, essa compra aqui. Então, foi quatro pacotes de arroz de cinco quilos. Aqui eu comprei uma bandeja de ovo, porque aqui as galinhas não tá botando, então a bandeja de ovo de trinta ovo. Comprei uma cartelinha de alho, né, foi oito reais. Comprei aqui alguns pacotes de suco, deixa eu ver quanto que foi aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove pacotes de suco desses de, faz dois litros, e quatro de um litro do tang. Comprei também uma caixinha de palito. Isso aqui, gente, é um granulado, né, pra fazer bolo de chocolate, porque as meninas querem bolo de chocolate. Aí, eu comprei pra fazer uma cobertura, né, pra ficar bonitinho. Aqui eu comprei um pacote de farinha de mandioca. Comprei dois pacotes de flocão de milho. Comprei cinco pacotes de feijão. Um pacote de milho pra fazer canjica, do amarelo. Comprei um ameduin, esse aqui, gente, ele já vem, foi 9,49 ameduin, ó, vou focar aqui. Ele já vem torrado e moído, pra gente fazer canjica, eu acho bem mais fácil assim. É, dois pacotes de creme de milho, que é o fubá, né. É, três pacotes de dois quilos de açúcar. Comprei também aqui, é, duas vasilhinhas de sardinha, dois extratos de tomate, uma manteiga, uma margarina, né. É, um pó royal do grande. Comprei três chassézinhos desses molhos prontos aqui, ó, que é pra gente fazer as coisas, né. Como é que fala, gente? Estrogonofe. Comprei um vidrinho desse aqui, pequeno de azeitona, um grande de toddy, e aqui a massa do nosso bolo de chocolate, foi seis reais. É, comprei quatro, seis litros de óleo. Gente, por que que eu compro seis litros de óleo? Vê, vocês acham que é muito, mas é porque faço bolo, pão de queijo, tudo vai óleo. Eu não gosto de colocar, tipo, margarina em bolo, raramente eu coloco. É, mas é pra outras receitas que eu uso, ou que se não, passa numa bolacha ou um pão, entendeu? É, comprei aqui duas caixinhas da grande de leite condensado, duas caixinhas de creme de leite, comprei daquela mais baratinha que eu mostrei pra vocês. Comprei onze pacotes de café, porque o café é o que a gente mais consome aqui em casa. Aí pra cá eu columprei dois pacotes de macarrão, espaguete, é, aqui tem um pacote de sal, esse de baixo é o polvilho goiano, um quilo de polvilho. Tá, tá fazendo, né, biscoito, pão de queijo. Comprei dois pacotinhos de miojo, ó, sabor galinha. Esse aqui é o intro que gosta, gente, eu comprei só esses aqui, porque é só ele que gosta. É, comprei essas bolachas aqui também, esses pacotinhos de bolacha aqui. Comprei essa mortadela, ela foi bem carinha, viu, R$15,70. Olha, tinha da maior, mas tava muito caro. Aqui eu comprei essas verdurinhas, foi separada, tá, gente, da compra. Essas verdurinhas, que foi tomate, um pouquinho de tomate, batata, cebola e maçã, ficou por R$72,00. Ah, com ovo. Esse ovo também eu comprei separado da compra do mês, tá. Então, o ovo e essas verdurinhas foi R$72,00. Comprei duas caixas de sabão em pó, né, essa é grande, essa é pequena. Comprei cinco prestobarba. Comprei um desinfetante pro banheiro, igual eu mostrei pra vocês. É, dois pacotes de papel higiênico de quatro rolo. Uma pasta de dente, da grande. É, aqui eu comprei o shampoo e o condicionador da Scala, né. É, vou usar, gente, porque aqui, ó, eu vou, eu vou sempre é no preço, porque tá mais em conta lá, eu compro. E, deixa eu ver o que é mais aqui. Comprei uma cera amarela pro chão aqui da cozinha. Dois detergentes. Uma que boa, dessa aqui, ó, dessa grande aqui, ó. Acho que ela é mais de dois litros. Olha, grandona. É, comprei aqui esses paninhos que eu mostrei pra vocês, né, que foi R$11,00. Que vem três paninhos pra gente limpar as coisas. Aqui eu comprei um pacote de bombril. Aqui também é separado, tá, gente. Eu passei lá naquele negócio que vende ração, né. E comprei, foi... Casa do Fazendeiro, né. Foi R$11,00. Aqui, ó. De ração pros gatos. Aqui tem um desodorante. E aqui eu comprei seis... Foi seis? Foi seis sabonete. Aí eu comprei do Francis. Era o que tava mais barato. Gente, aqui tá a carne que nós comprou. Esse montinho de carne aqui ficou por R$222,00, né, amor? Foi. Foi, R$222,00. Se for pegar a notinha, eu vou mostrar pra vocês. Ó, foi esse frango aqui. Ele não é um frango grande. Foi dois quilos de costela, de vaca. Três quilos de assém, carne de vaca também. Aqui foi dois quilos, amor, de carne moída? Dois quilos. Dois quilos de carne moída. Isso aqui foi músculo, né? É. É. Dois quilos de carne moída. E aqui é carne de porco. Foi quantos quilos? Dois também? Dois quilos. Dois quilos de carne de porco. Ficou por R$222,00. Gente, por que que eu tô falando pra vocês que a carne e a verdura ficou separado? Porque a verdura, nós passamos numa frutaria próximo do mercado e comprou, porque no mercado não tinha verdura. Tava em falta. Tinha só algumas coisinhas lá. É. Outra coisa. Nós compra a carne separada. Nós compra num outro açougue, onde a gente tem um crediário pra comprar a carne. Porque a carne do mercadinho, onde a gente compra, é muito, muito cara. Entendeu? Aí, a gente faz a compra, né? No mercado. Compra a carne com prazo no açougue. Entendeu? Espero que você esteja entendido aí. Aí, eu vou virar aqui e vou mostrar pra vocês. Mas antes, quero agradecer primeiramente a Deus, né? Por esse privilégio. Porque a gente colocar o alimento na nossa mesa, pra nós, isso é um grande privilégio. Então, agradeço muito a Deus por, né? Tá fazendo a minha comprinha do mês. Louvado seja Deus por isso. E o desejo do meu coração, gente, é que nunca falte o alimento nas nossas mesas, tá bom? Que Deus venha sempre suprir as nossas necessidades. No mercado, gente, fora o ovo, a carne e a verdura. Ficou por R$679,69. Então, R$680, né? E lá no açougue ficou R$222,00. Ó, vou colocar aqui, ó. R$222,64. Gente, agora a moça tá ajudando eu aqui, nós vamos guardar as comprinhas. Moça, o que você achou? Você achou que ficou caro? A compra? Achei, ficou caro. Ficou caro, né? Porque assim, gente, a gente vai humilde, né? Fazer uma compra, aí chega lá aquela pancada, né? Tipo assim, o mês da gente vai tudo embora, né? Mas o importante é que não falta o pão de cada dia, né, meu povo? Nós esqueceu do... Do quê? Do quadro. Ah, você falou mesmo. Você falou mesmo, tem que comprar o quadro. Falei, tá na outra parte. Então, depois nós compro o quadro. Então, é isso, gente. Comenta aí embaixo o que vocês acharam da compra, se ficou cara, se ficou... Como se fala? Se ficou caro, se ficou barato. Como é que é que vocês calculam? Porque a compra mesmo, eu achei que ficou cara. Porque nós não comprou o ovo, nem verdura e nem carne. Ficou por R$680, né, amor? R$680, praticamente. Só o básico. Fora a verdura, fora a carne, fora o ovo. Então, eu achei que ficou caro, né? E fora a ração também, né, amor? É, fora a ração também. A ração foi R$11,00 e nós comprou separado. Então, depois vocês falam aí, gente. O que é que vocês acharam, né, da compra? Tinha algumas coisas que ainda tinha aqui em casa, que aí eu não comprei, entendeu? E é isso, meu povo. Vou ficando por aqui. Espero que vocês estejam gostados do vídeo. Dá tchau, amor. Beijo pra vocês todinho. Tchau. Até o próximo vídeo aí, se Deus quiser. Tchau. Tchau.